Não para de atacar, não para de atacar O time do Galo não para de atacar, e isso porque a diretoria do Atlético trouxe o mais moderno sistema de ataque O BRT, Bernard, Ronaldinho e Tardelli Um super trio que fará a bola rolar mais rápido, ligando o meio campo ao ataque com mais velocidade O BRT vai eliminar a lentidão, trazendo mais agilidade ao time do Galo E com isso, quem ganha é o torcedor Nó véi, depois que o BRT chegou, o Galo ficou doido demais É Galo doido, é 5x0, é 5x0 Com o BRT, o time do Galo Não para de atacar, não para de atacar BRT, é o Galo atacando por você E aí